Atos em defesa do ex-presidente Lula e da democracia estão acontecendo neste momento em várias capitais brasileiras. Em algumas cidades, os atos começaram mais cedo. Os pernambucanos foram os primeiros a organizarem atos nesta quinta-feira. A concentração começou pela manhã na capital Recife e reuniu cerca de mil pessoas em frente ao Parque 13 de Maio, no centro da cidade. Os manifestantes carregavam faixas e cartazes em apoio ao ex-presidente Lula e pedindo eleições diretas já. Em Salvador, na Bahia, estudantes, professores, movimentos sociais e centrais sindicais realizaram uma marcha do Largo do Campo Grande até o Fórum Rui Barbosa, no centro da cidade. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, trabalhadores sindicalistas e militantes se reuniram na Praça Afonso Arinos, em apoio ao ex-presidente Lula e à democracia. Eles também pediam a saída de Michel Temer da presidência. Movimentos sociais e trabalhadores também apoiaram o ex-presidente Lula em Curitiba, no Paraná.